Deus conhece o teu coração, sabia? Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe o quanto você tem lutado pra ser feliz, pra se manter de pé, pra continuar nesta caminhada. E Ele manda te dizer agora que tudo isso vai passar, essa luta vai passar, esse tempo de espera vai passar, porque Ele vai te dar motivos para sorrir. Olha só, quando Deus abriu a madre de Sara, quando Sara começou a gerar Isaac, ela disse, Deus me deu motivos pra sorrir, e todos aqueles que ouvirem também se alegrarão comigo. Escute só uma coisa, aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai fazer você ser feliz, e todos aqueles que ouvirem o teu testemunho vão se alegrar contigo. Você crê? Então te prepara, porque Deus vai fazer milagre acontecer na tua história. Se você crê, toma posse e já confirma nos comentários dizendo, eu vou sorrir novamente. Amém?